Eu salvei aqui no momento que eu tava pegando o Zandri, nesse que eu tive que rejogar tudo, Zandri não, Bagar, quer dizer, que é a última cidade da minha província aqui do Rei Terrible, ele não tava muito agressivo nessa campanha aqui que eu tava rejogando, né, só pra atualizar aí o que foi que aconteceu diferente, mas no período que eu cheguei aqui ele atacou o Bagar, então eu tive que ir pra cima dele pra pegar o resto da província, né, só que como essa província aqui é do lado da Piramide Negra de Nagashi, eu não tenho força pra pegar a Piramide Negra de Nagashi agora, Eu vou simplesmente pegar essa aqui, acho que eu nem preciso lutar E eu nem vou pegar essa cidade aqui, porque eu não tenho como defender, eu vou passar pro Império pra ganhar esse dinheiro aqui, porque é pilhar não compensa, e aí eu ganho crescimento de Horda também Beleza, ganho os elfos do Galad, esses altos e guerreiros agem e são armados com poderosos arcos longos, eles são rápidos nos seus pés E não podem ser desacelerados pelas dificuldades do terreno, e são igualmente bons no... lutadores de corpo a corpo, como qualquer outro elfo Tá, o Império só me deu dinheiro dessa vez, não me deu nem uma unidade Os suprimentos de Império foram mais gentis nessa campanha aqui, e me deram um montante na parada E agora, que no próximo outro eu vou liberar aqui a Crescimento em Caçabar, né, que dava com o nome de Cassinão, até esqueci Cassinão Eu vou voltar lá, esperar essa guardança ficar pronta Porque senão estaremos perdendo o terreno A única coisa que eu vou conseguir segurar dessa região aqui vai ser Caçabar, praticamente Não tem como eu defender esses com vozes pequenos Sem muralha de hordas e hordas de reis da tumba Vou colocar isso daqui agora pra dar a essência a ataques à distância Que é aquelas runas que protegem os suportadores Eu vou em marcha mesmo, porque eu tava vendo aqui que a Fatandira, a presidência militar dela diminuiu aqui Tava maior, então acho que ela tá vindo com algumas das pessoas de mim E aí, Fute, boa tarde Você não podia usar aquele mod de se tornar um vassal e virar vassal do Império? Não, porque eu sou marcenário, né É, na verdade eu falei que ia deixar Caçabar, se não Caçabar, aí Você é louco, imagina ainda você tem 35% a mais de manutenção Na facção inteira e ainda quer ficar de vassalo pro Império? Nem fudendo, bicho Não tem dinheiro nem pra mim, imagina eu pagar a vassalagem Ah, e o Carl Franz, sei lá porque, ele desceu igual louco aqui nessa campanha Sim, as piras estão aqui Mas a meta hoje é ver se não vai dar problema de novo, essa aqui é o Peggy, que tá me agoniando Desde ontem Salve no nome do Império Agora, o que te traz aqui com uma pedra de espalha? Acordo comercial, por favor Dinheiro entregado em caixa, sempre bem-vindo Armadura de infantaria do Estado As trocas aposentadoras costumam ser despachadas com furaças para garantir coesão e humildade Além de uma proteção modesta Inclusive, eu acho que eu achei o jeito mais fácil de ver onde tá a fatadira É assim Olha lá, ela tá vindo, ela tá aqui Tá vindo, tá vindo Ela acha que eu não tô vendo, mas eu tô vendo Vamos turno de reposição, porque provavelmente ela vai querer me atacar Espera que tá de boa Esse aqui tá de boa, fica aí Minha renda tá negativa, porque eu chamei esses Braganza Besiegers aqui pra ajudar em batalhas Esse é um pouquinho caro, né Além de que eu tô com outro montante, então o montante custa caro pra caramba Tacar se não vai pro level 2 Quanto mais você sai da muralha, é melhor, velho Eu adoraria fazer essa missão de Morgheim, velho Meu amigo, chegar em Morgheim agora Assim, eu não sei se o Caçabar vai ficar vivo E também não sei se vai sumir esse evento aqui Quando eu perder Caçabar Provavelmente Mas tá difícil, amigos E aí, Alan, boa tarde, tudo bem? Segundo o Sagrado Armour, com certeza Acho que eu vou pegar agora aqui Esse aqui da armadura pra cavalaria Aqui é praticamente minha força aqui Se contar pro general Tá, mais próximo do espiral é de Zandri Mas olha onde tá Zandri Eu tenho que passar pela pirâmide negra de Nagashi É impossível chegar lá Eu tenho que dar uma volta gigantescamente gigante por cima aqui Fora que eu tenho que ganhar com o Numas também no caminho Então A situação não tá fácil Sudemburgo Por enquanto Dá pra gente fazer comércio Lord mod, Alan O mod do Lost Factions Tá, só passa Vamos se aproximando de Cassinão Tem que derrotar a Fatandira Pelo menos a gente vai ganhar um dinheirinho aí do contrato Então já vai ter valido a pena Sim, eu dei a cidade das joias pro Império Porque aquela cidade faz fronteira com a pirâmide negra de Nagashi Não tem como eu defender dois frontes de uma província tão grande quanto essa Brigando com a Fatandira em cima E o rei terrível na esquerda mandando exército infinito Sim, Alan Porque boa parte dos caras que fazem mods só falam inglês Então não vai ter tradição Pouquíssimos mods tem tradição na oficina Os deuses estão furiosos Os prestais são ruins Você fez algo pra enfurecer os deuses Mas eles são volúveis Talvez perdoem com o tempo Talvez você tenha que se desculpar imediatamente Para deuses, sinto muito aí Mas dinheiro Não é uma coisa que dá pra fazer aqui não Hum, ideia de mercenária Já não tô com muito ali Vem que talvez eu bata a Fatandira Então eu vou contar com a taça Tá, vamos ver que é selado Ganhei o Regimento Enomado Qual? Desert Dogs Cavalari da Arábia Ok Eu poderia chegar perto dela já Porque se ela atacar ela com certeza vai Pegar cidade Porque ela tem elefante Elefante agressor em cerca Eu poderia chegar perto e Fazer emboscada pra não assustar ela Mas se eu fizer emboscada e ela pegar cidade Vou perder todo o progresso que eu fiz Então Pode pegar atenção no caminho inteiro Ali onde tem árvore eu não tomo atrição Mas não preciso chegar lá Ai ai Fatandira Fatandira Acho que eu vou entrar na cidade Se eu quiser atacar ela, ataca aí Abraço Se eu ficar lá de fora eu vou tomar atrição Aí depois eu vou atrás dela provavelmente Em direção a cidade dela lá de cima Por enquanto O Império que se vire pra segurar aqui Porque eu daqui a pouco aviso Os exércitos do rei terrível aí Os full stack da vida E eu não consigo segurar eles Infelizmente Corrindo negativa É suicídio Quase pensando em tirar esses arqueiros aqui Pra pegar essa cavalaria A cavalaria vai ajudar mais Desativa se não está investindo Proteja-se Atinge quem é isso aqui? Alvo-se mesmo Combinação dos cães do deserto E seus ataques surpresas E seus gritos de guerra É suficiente para Balançar o nervo da maioria dos inimigos Esse aqui é pra ele Aplica nos inimigos Não nele Vai aplicar um ataque esmorecido aqui Sim, eu entendi O canhão Eu acho Farming de rei terrível? Muito arriscado Tem que formar contrato Formar o rei terrível Não dá não Vamos lá Faltando dinheiro O que você vai fazer? Eu não ganhei tanto spoiler Frente no rei da tumba Ganhei muito mais dinheiro Fazendo contrato E acho que esse é meio o caminho De jogar com essa facção Não tem outro Boscada? Eu quero cair nessa emboscada aí Fatandira É muito bom pra mim Essa emboscada É, essa emboscada falhou A visita do estranho Eu vou pôr a criatura Sempre A maré viu aí O evento lá Do que eu tinha lido Isso vai cair no rei da tumba Isso vai cair no rei da tumba Vamo nela Vamo nela Olá Fatandira Eu vou voltar Só porque você tem unidades Que a gente não enfrentou ainda No campo de batalha O cara salvou? Vamo embora Vamo lá de novo Então né Pra evitar Dobergenal E o de base Sem nenhum motivo aparente O cara também é burro Ele quer ficar na linha de frente Vai pra trás Ai meu filho Vamo aguentar ficar dois segundos brigando Vai ser uma dor Esse general toda hora Tentando se matar Tô até vendo já Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cavalry Pronto É, nessa campanha Foi a primeira vez Que ele se feriu É que eu já joguei Vamo atirando no irmão Esse tiro aqui Pega lá Tega esse Não, olha o alcance Que tem que dar Pra ser desse tiro Vamo lá Tem hora que fala Que ele precisa De um alcance Diferente Eu não sei Tá muito doido Esse negócio Vem pra cá Vem pra cá A gente pegou Os arqueiros deles E aí E aí Maggie Boa noite Tudo bem Elefantinho Vai pegar aqui Vai pegar aqui Os escorpião Não Fica aí Tretando com elefante Vai ser Dá um wait Tá, o explosivo Pegou uma parte Ali Que elefante ali General General, por favor A explosiva naquele elefantaria lá atrás. Vem pra cá. Aí, acertou, boa. Montante, sai daí, não quero perder meus montantes de carro burgo. Vai no elefantinho, vai no elefantinho. Estou prontos! A velocidade! O poder do emperor! A velocidade! A velocidade! Beleza, soltar o elefantinho agora ali. O camelo me seguindo aqui? Não, faltaria. Bom munição, então sai daí. Prontos para a batalha! Pode perseguir ali, velho. Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Vem eles! Rápido avançamento! Para o emperor! Dwarf, ready axis! Canhão de uma bala? Nada, porra. Canhão agora tem mais de uma bala. Canhão agora tem mais de uma bala. Formação marcha! E aí João, boa noite, inclusive. Para o emperor! Vamos ali salvar o... Não, não vai lá com o general não. Não enquanto o elefantinho correr. Vai perseguir ali. Beleza, contrato cumprido. Contrato cumprido. Noble! Não! Estou da para perseguir essa galera aqui. Mas, tenta aí. Você tem o bom elefante ou é uma vitória. Dupe por amigos! Não! E aí? Ela está derrubando o elefante. Boa. Nossa, ele fugiu a unidade inteira de camelo, mas tá safe. O importante é que a gente tem alcance para atacar de novo. O general aí, como é que tá a vida dele pra não conseguir viver, cadê? Tá safe. Vamos pegar a reposição. Pague o contrato imediatamente. Quick Cabeçador, 10.000 de contrato, uuuh, papai. Destino de Fatandira, duas vezes uma governante e duas vezes um fracasso. A princesa Fatandira aprendeu do jeito difícil que a coroa nunca sairá do seu destino. Dimensão da hora de liderança mais 25%, imuna de desgaste provocada pelo deserto, perfeito. Velocidade mais 10% para o exército inteiro, perfeito. É o melhor tubo que eu poderia pegar nessa região. Aí vou botar o escudo encantado, né, que eu já tinha colocado antes, quando eu joguei a primeira vez. Vamos dar nela de novo. Tá, peraí, a gente não vai matar ninguém, né, então... Vou confiar. Vem até aqui. Para fortalecer o Império. Poderia colocar o Horda Level 3. Aí eu liberaria magos depois. Meu, 300 para manter um mago, meu amigo. É um sofrimento do começo ao fim, né, velho? Mas eu quero mesmo pra quatro arpilhar ali agora. Ou talvez eu guarde mesmo pra construir coisa aqui, velho, porque... Vai precisar. O que o Império pediu? Ai, ai, então é isso. É ir do Repoor lá. Agora que eu não tenho atenção por deserto. Nossa, eu vou acampar um turno e vou subir em marcha até chegar lá. O problema é Numas. Se Numas tentar me atacar ali no caminho, vai ser um problema. Vamos embora. Ah, outra coisa também do Grand Chase Classic aí que... Tá na ordem errada. Você quer adicionar 4ª skill, 4ª barra de MP e AP... Isso aí não existia até as últimas... Acho que a penúltima Season antes do server fechado. Então... Tem que tirar isso do jogo aí, bicho. Não existia. Malagorca atacou o Império. Vamos ajudar o Império, óbvio. Eu não sei o que o Caulfrans quer fazer aqui, velho, mas... Total apoio se ele vier me ajudar. Eu acho que o Morgan deve estar devastado pelo Malagor, velho. Então deve estar tranquilo de pegar agora. A U tem sido os... Os Guerres do Caldo. Vamos subindo, vamos subindo. Aí é bom demais tomar atenção no deserto, né? Nossa... Que maravilha. O Rei Teve já tá vindo atacar o Império, ainda não, né? Tá, então a gente tem um tempinho pra respirar. Talvez tentaria pra melhorar aqui o level 2. Aí mesmo se eu pegar uma guardação level 2 aqui, o acampamento level 2, mas... Não vai ser o suficiente pra segurar a horda de morto-vivo que vai chegar ali. O Sudenburgo por enquanto também tá resistindo bravamente ali. Olha os lagartos. Espero que continue assim. Vamos lá, passando de novo. Vamos lá com a TAR, velho. É o melhor dos mundos. O Quick vai subir junto aqui e eu consigo fazer o contrato dele. Sim, eu tô com a cor comercial. Concedei burgo na agressão. Acho que só. Aí, lá vem ele. Tá começando a vir com os full stacks. Dois. Um, 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 um. Um, 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 um. Ouço. Eu vou marshalar o chão. Deixe-nos mover! Um arqueiro azul vai vir se provocar. Por direção da SIGMA! Você não me faz mal. Estou esperando os meus contratos. O Tancanut está em Numas, com certeza. Parado. O contrato dele nem paga muito, só R$6.000. IH Menor Boa Noite. O UGMA está passando por Numas. O Vachinar Pulsador está lá para cima. Matreiro está perto. Dá para fazer o dele depois também de novo. E tentar ir para Morgheim depois, talvez. Só que o Quick está aqui para baixo. Ele é o que paga mais. R$10.000 pela cabeça do Quick. Sim, meu Lorde. Estava crachando durante o passagem de turno. Então, não sei o que deu. Eu tive que jogar a campanha aqui. Coloquei só os mods que eu estava jogando. As campanhas for fun que eu estava jogando em live aqui. As que eu estava gravando. Aparentemente, por enquanto, está de boa. Sei lá. Pô, o nome do Quick é Quick Cabeçador, né? Acho que criminoso deve ser um apelido só para ele. Onde o Império está indo, velho? O Cabo Franço foi lá saquear os mortos-vivos. É, bicho. Como é que eu vou segurar essa horda aí, mano? Eu realmente não sei como é que eu vou ganhar essa campanha aqui, velho. Eu não consigo fazer um full stack, cara. Porque os caras já vão ter três ali. Uma glória fut, esse evento eu já vi. Vou pegar esse aqui. Agora... O que o Império pediu? Dada a quantidade incrível de arqueiros que temos ali, eu vou chamar mais um amiguinho aqui. Os cães do deserto. Então, vamos lá. Pararam, 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 pam, pam, pam. Trapica! Não está certo, né? Ok. O canhão pode ficar aqui. Ver se a gente acha um caminho para acertar alguém. Minha infantaria fica aqui. Arqueiros. Cavalaria, espera aí que eu vou ter que ver. Deixa eu mostrar só o nosso regimento armado novo aqui, né? O regimento de mercenários da Arábia. Esses carinha aqui. Só mais um aí para nossas rochas. Talvez não fique por muito tempo porque não vou conseguir bancar ele, né? Mas... vamos ver. Tá, pode aproximar aqui, canhão. Tem um lugar perfeito para você já. Alguma unidade isolada que dá para pegar? Tem aqui do outro lado. Arqueiros. E eles tem elefantes ali, hein? O elefante é o que mais me preocupa. Se você mandar o pistoleiro lá, ele vai ser derretido, porque tem um monte de arqueiros, então... Segura a emoção. Se você mandar o pistoleiro lá, ele vai ser derretido. Minha alrex é fria. Detetimento, move! De pé caiu! Forme um reino de ferro! Para o Imperador! Nós servimos amigos! Mercenário é caro, velho! Ganso algumas flechinhas aí que está de boa Bora que eles estão sozinhos Ok O canhão pelo visto pegou o alcance, né? Vambora, canhão! Começando pela cavalaria deles ali Eu confio! E eu acredito! Parece da passinha atira Ae, boa! Porque a cavalaria nunca vai conseguir me caçar, né? Então é bom eliminar ela Dá pra gente vir nesses dois aqui no meio também, ó Muita! O campo esforço! Sigma! Tá bem que tem essa estátua me protegendo aqui, hein? Lançar por amigos! Outriders! Estão prontos! Não faz nada! A ideia era vocês mordarem a bait mesmo Prontos! Formação, marcha! Para a batalha! A ideia é que vocês estão no fogo cruzado Agora! Formação, marcha! Sim, meu lord! Outriders! Sim, general! Vamos lá, hein, general! Você tem que tomar hit kill, por favor! Para o Emperor! Estou derrubando um meio direto, só me assusta uma coisinha ali, os tapetes Dando de prolete muito alto A primeira janela é feita de papel Então... Sim, meu lord! Senhor! Sim, general! Está tomando posição! Outriders! Sigmar Colts! Não é a melhor ideia do mundo ficar brigando com Spearman e com cavalaria assim, mas... É o que eu tenho no momento Para os amigos! Ele serve o Emperor! Mas quer saber? Eu estava desprotegido, só preciso pegar 5 pontos de vitória Vamos lá! Está bloqueado aí, amigão! Estou procurando o inimigo! Senhor! A espalda! Não se torna! Estou movendo agora! Nós obedecemos! Para o Helden Hammer! A rápida marcha! Sigmar Colts! Eu vou lá! Lembro que a Arabianos também tinha um canhão horrível Passagem dele! Nós abençoamos suas ordens! O tapete está ficando o meu general, é medo Sim, senhor! Rápido! Vá! O poder do Emperor Está tomando essa posição Em nome da Cometa do Twin Tailed Sim, senhor, rápido! O poder do Emperor Ficando o inimigo! Abre a Cometa do Twin Tailed Abre a Cometa do Twin Tailed Tem um cavalo de cavalo ali que ganha batalha aqui Tem um cavalo de cavalo ali que ganha batalha aqui E aí, Zoom, boa noite, tudo bem? Sim, general! General! Abre a Cometa do Twin Tailed Comete do Twin Tailed Então! Boa Só espero que esse cara aqui Não vai dar pena não estar atirando Não vai dar pena não estar atirando, beleza Duas guardas arabianas Para fugir Tem uma lutando? Porra, parabéns Sim, o Senhor do Exército é como se fosse o Total War Histórico Pegou o meia amigão, não pegou nada Está quase morrendo já Esse tapete é sinistro Para o Imperador Para o Heldenham Para o Galmaras Por todos os ricos Vamos ficar aqui né, tomando flecha Tá ocupando a parada aí meu gente Tá bem lento, mas tá indo É bom assim que eu machuco menos unidade Agora eu confesso que é muito sem graça ocupar assim, então eu brigo um pouco Muito obrigado, General! Corpo! Para o Emperor! Deixe essa vengeance começar! Nós somos estigmas! Vamos! Para o ataque! Grande cannon! Estimando esses caras aqui agora O Emperor! Viva o gol, Moraes! Confira o momento! Formação! Marcha! A velocidade! Meio! É isso! Deixou o meio desprotegido! É vapa! Não está defendendo meio não, ele está conquistando muito lento Quero marchar! Fique! Fique! Pegue o lugar! Pegue o lugar! Pegue o lugar! Pegue o lugar! Deixe o lugar! Aparece que meu canão acertou um tiro no Flagellante aqui porque... Perdeu muita vida velho Pronto! O que é isso? Olha o f**k! Um grande cano para o Warhammer! Mandou essa o nome do cara, eu não acredito que você mandou essa Ele falando sobre minha tática Eu não acredito que você mandou essa tática É, meu cavalinho foi de base ali Então aqui Eu não vou conseguir manter essa cidade É óbvio, né? Porque ela está do lado de Numas Então sendo um pouco inteligente que eu vou pegar o que dá mais dinheiro Que é pirar E depois, para ganhar um dinheirinho extra Eu ainda venho aqui E passo para o Império E liberei aqui os ogros Tripa Podre de Urbilabi As criaturas massivas são duas vezes mais altas Que os homens E são muito mais fortes em construção Embora elas não sejam particularmente inteligentes Eles são fortes e durões E lutam ferozmente Ogros provocam medo E ganho o regimento enumado ainda Faxona Fatandira já era 10 tors para voltar esse cara aqui 185 os ogros É muito mais barato que uma cavalaria dessa Eu liberei esse cara aqui ó 628 Para manter o maluco Nossa Socorro, eu preciso de um empréstimo Tem essa unidade aqui ó Libera level 15 Não sei quanto que aumenta mas Eu acho que aumentar a resistência projétil é ideal para você Sei como cavalaria é muito vulnerável projétil Então Bom, temos dinheiro em caixa Numas tá aqui do lado Não tem muita guarnição ali Só vai ter os exércitos Provavelmente dois stacks Se eu conseguir tacar Numas Talvez dá pra pegar a saída dele ali Se eu pegar as pirâmides principais em volta da pirâmide negra Deixar só as cidades pequenas pra ele Já me ajuda um pouco Porque ele não vai expandir tanto Mas não quer dizer também que eu tô achando que eu vou conseguir segurar aqui o cassinão né velho Que é difícil Eu poderia demolir a parada de crescimento Conseguir esse aqui que dá dinheiro E deixar a guarnição no outro slot né Mas crescimento é ideal pra gente poder melhorar logo aqui a parada Se não a gente vai ficar ainda mais sofrendo aqui de defesa É hora É hora Esporgo dos Vivos Aqui ó Esporgo dos Vis A cidade de necromancia maligna pois os mortos vivos e desvivos infestam território imperial em números grandes demais Um esporgo imediato se vai necessário Esse aqui é o mais Interessante pra pegar por enquanto pra mim Vai todo o dinheiro que eu peguei embora praticamente Vai todo o dinheiro que eu peguei embora praticamente É um investimento muito bom Acho que por enquanto eu não vou pegar os ogres para não puxar manutenção Quando eu for atacar eles Aí eu puxo E acho que vou deixar level 3 aqui ao acampamento Aí vou tentar liberar magos aqui depois A magia ajuda bastante A magia já conta com umas 3 unidades pro exército aí né Praticamente O resto do dinheiro guarda porque eu não sei quanto que eu vou precisar Podia ir pro matrilha ali em cima também né Matrilha deve estar mais fácil Desculpe É a construção que tira manutenção da horda é level máximo Aí é um pouquinho complicado né Ok O Carl Franz expandiu ali no pântano Nunca duvidei Tô até feliz que eu tive que jogar essa campanha Tô até feliz que eu tive que jogar essa campanha Porque o império tá realmente me ajudando agora Não que ele deveria né Porque eu que sou o mercenário aqui mas enfim Mas tipo vocês conseguem ver claramente a linha Que o Carl Franz fez no mapa aqui ó Desde aqui descendo aqui ó Ele fez todo esse caminho aqui ó Sobre o brilho de Morslieb Seus guerreiros não estão no coração das terras inimigas Mas nem tudo vai bem e a pressagem dos sinistres por aí Como se uma sombra de um deus chifrudo observasse através daquela lua cruel O exército foi paralisado pelo olhar de Morslieb Não Eu vou arriscar aí velho Parece que eu já li Outro contrato em scaven Já tenho dois contrato em scaven O problema é chegar ali nas regiões né Outro contrato em scaven Bom aqui agora eu vou pegar o que? O que? O que? O que? O que? O que? Aqui parece de boa pra passar hein Deixa eu ver O que que a gente encontra ali Quanto que a gente vê se a gente pilhar? 7000? Então eu tenho contrato em você também Chefe Yugiwell O problema é alcançar você né Seis mil e seiscentos e cinquenta Eu precisava ir pra Zandri velho Mas eu não vou chegar lá nem f...udei no 17 turnos né É muito role velho E muita riscada Se eu for por cima aqui Talvez até dê Eu vou tentar ir pra Zandig É arriscado essa jornada Vou até salvar essa jornada Porque qualquer momento Falha dessa campanha aqui é F Eu vou arriscar ir pra Zandig Pra gente fazer a missão O problema também do ir pra Zandig É que se eu for pra lá Eu não consigo voltar até pra pegar Morgheim Que é outra missão E agora? Uma missão fala de uma poderosa tempestade Que está carregando Está fazendo desaparecer magos Os meus patrulheiros Conseguiram encontrar um Um nômade Pescador no Golfo da Sufaga Que eu acho que é a região ali da Zandig Eles saíram para os homens Em Bright... Algum navio lá sinistro Que está fazendo essas pessoas sumirem Aparentemente E a outra É um cara que eu imagino que seja um anão Porque tem esse segmento enomado aqui Explode Fist E ele está pedindo ajuda Para salvar a família dele Tem que ocupar Morgheim Aparentemente está com ruínas Eu chuto que deve estar com caos Porque tem construções ali Então deve ser os Rotbloods E aí Zandig ou Morgheim? O Mago eu posso recrutar de qualquer jeito daqui a pouco Só que deve ser o Mago lendário Está nível 3 agora É só pegar o crescimento Vamos tentar ir para Morgheim Os exércitos dele saíram Tem uma pilhagem fácil para mim Nesse caso Eu não vou abrir mão Aqui eles não tentaram Atacar ele embaixo Para terminar a guarnição Pelo menos Eu vou tentar Vou espilhar Que só para ganhar um dinheirinho E continuar subindo Por onde eles vão voltar aqui agora? Clombo Fosco Ataca o Império Vamos embora, né E F Não sei onde esse cara está indo Acho que ele está atacando Ele está atacando os Fever Atacando desertos do caos praticamente Tomou, amigão Tinha nem o que fazer Não, acho que não foi o Euronico não Já tive um evento Atrelado a Elf E se eu estou indo para Morgheim Atrelado a Anões Aparentemente Esse design deve ser outra coisa É, o Império foi de base ali Dois full stack de Orcs Difícil Lá você vai me ajudar o Imperial Eu vou pilhar E tem que ganhar a cidade do Silvadeiro para eles Tentei para ficar colonizando Cada cidade que eu entrego é meio 200 Se bem que ganhar a cidade para o Império Não está ajudando muito não Ele está se distraindo Está só apoio lá em cima Mas eu confio que daqui a pouco Ele começa a confederar igual louco Por o Comet Ulrich Agora 64 mil a pilhagem Boa Apilhar Aí passa a cidade para eles E uma unidade Imperial Por favor seja uma boa Cocheiro Cocheiro arrisca a própria pele Para levar passageiros e cargas Com segurança Pelas perigosas estradas do Império Ah, já vejo qual foi o que eu ganhei Ah, aqui é bom, hein Ah, bom Já peguei minha tecnologia Para Mortos Vios É só pegar essa aqui Ficou melhor ainda Mestre das Táticas Contas dos Mortos Vivos Contáveis batalhas Ensinaram mercenários A lutar contra diferentes tipos de inimigos Força da arma Mais 10% A lutar contra contas dos vampiros Para todo o exército Liderança mais 10% A lutar contra contas dos vampiros Ataque para o corpo Mais 10% A lutar contra contas dos vampiros Cosas dos vampiros E reis da tumba Para o exército Isso aqui vai ajudar pra caramba Criado Responsável pelo vestuário Boa aparência A apresentação dos seus patrões O criado é imprescindível Para os novos Que se sabem o que quer Que vem Pistoleiro, Império Porra, Império Faz tanto por você E você faz isso comigo Tá, mais um turno Para a guarnição ficar pronta A luta chamou Quem chamou? É para o melhor Vem até aqui Depois a gente Segue ali reto Para morgar Que andar nessa região Que é muito ruim Mas a gente chega lá Pistoleiro até ajudaria Para ficar perseguindo Algumas unidades Mas Sei lá Ficar com menos 500 De ainda Ou eu pego o Ogro Já Deixo ele guardado Que é mais uma Infantaria para brigar Na linha de frente Que isso Na Bissanga Aquela skill dos homensferas Nova Eles tem vestido do Ogro Adoraria pegar toda essa galera Aqui Seria maravilhoso Mas Acho que por enquanto O Ogro vai me ajudar mais Aquele é diferente Não tem muita gente Cavalaria eu tenho o suficiente Para ficar cercando eles Ai ai Alguém pilhou com o Atar Pelo visto Então A ideia é essa né O exército foi o mercenário Começou a montar o exército aqui atrás Agora Ai eu boto fé Só que ele vai perder o outdoor Ficar brincando aqui atrás Tem regimento Tudo no modo Dos Lizardoman Talvez na Tileia tem Não sei se aqui vai ter né Aliança de defesa Olha amiguinho Eu vou aceitar viu Eu estou em task Eu não tenho muitos amigos Os Arcos estão causando lá Mas E olha lá Armandade Necrark Cheio de esqueleto anão Como é que vocês estão pegando esqueleto anão aqui embaixo Nem está perto dos anões Ah com certeza Nem preciso de dinheiro né O cara fica pedindo presente Tá aqui Vou pegar Acho que aumentar o canto de movimento Não tem como eu recrutar ninguém mais No momento Prefiro pegar o Capanga E esse daqui Então vamos lá Capanga No submundo do crime Força e ferocidade São virtudes de altíssimo valor Bom caro Eu acho que eles foram destruídos Dá para atacar o Matreira ali Matreira é contrato né Cinco mil de contrato Só que tem outro full stack deles ali né Hummm Não, por que? Eu vou marshalar o Ben Tô fazendo minha vida não sei mas Vambora Tô acirrada Nossa, tá cheio de lobeiro aqui Talvez dá até para resolver o automático isso aqui Deixa eu ver se vai morrer alguém Flagelante, óbvio Flagelante sempre morre a resolução automática Vamos lá, é subterrante isso aqui né É, isso dificulta um pouco minha vida mas... Bota fé É, os cachorrinhos são um pouquinho mais rápidos que minhas unidades Mas vamos lá né O maior do TROI O maior do TROI O maior do TROI Minha Olrex é desatouro Peguei Legal saber que eles colocaram os modelos dos ugros novos no jogo Lembra que eles eram um modelo diferente? anki Peguei Magia de fogo Curto Palavra Um villagers Dextilium Em nome do É Não dá pra fazer nada com isso aqui. Só tiro normal por enquanto. Vamo lá. Formação, marcha! O que é isso, parceiro? Chega perto, você atira, velho! Charge! Estão movendo agora! Agora, Ligrim! Vá! Estranque eles! Estranque eles! Sim senhor, sim senhor! Vamos lá, garoto! Vá! Estamos prontos para o Imperador! Grande cano! Vá! Vá! Nós servimos o Imperador! Vá! 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 Grande cano! Vá! 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 Filhar pra fazer! Vá! As tortas mas não podem seres! Nós estamos em seguida! Formação marcha! Nós obedecemos! Não se desligue! Ongurus, ongurus, volta, volta, volta! O império endura! Preparo para combate! Condições que se destemplem! Ongurus! O império endura! Pronto! Coisa! Foge, mas sai vivo! Grande Sordes! Noble! Batalha! War! Para Heldenhammer! Grande Sordes! É, da bem que nós somos anões! Vengeance! Para Heldenhammer! War! É, da bem que nós somos amigos! Ongurus! 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 Sim, general! Ongurus! 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 Legenda por Sônia Ruberti